Esse papo já tá qualquer coisa Você já tá pra lá de marra do queixo Seja como for Não faço minha parada Esperando eu contar valor Gente fala mal E acha que minha rima vale menos que um real Não compra, não valoriza, minimiza Se o dia eu vou acertar você me avisa Fala por não ter o que dizer O que fazer Me ensina que eu quero pra aprender Língua de Itamanduá O língua do Fala até do que não vê Fala do, fala eu Foi assim que o nosso líder se perdeu Língua de metrô que se complicou Foi sua bavala que me fortificou Pra mim não pega nada, não sou clone de ninguém Sou por mim, sou por Deus, por nós, sou por alguém Não se aveste, não vai onde dois Deixe de manha, de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro Nem o sarro arranha a Espanha Dessa tamanha, dessa tamanha Esse papo seu já tá de manhã Pode baixar o faixa pra não dar caô Língua cita sem maraba que não tem valor Sai da frente, não gosto de quem mente E fala no meu nome quando eu estou ausente Pela saco, o cara é fraco Nem se move, nem tudo que eu cá fiz me tá sem engole Meus olhos coloridos me fazem refletir E enxergar o balemão que existe por daqui Que vive de bilhão na carreira do me vi Pare de cantice com o leve trás Originalidade não é assim que se faz Seja você, sem fantasia Eu não te sigo, você é Deus que me guia Família, você não é Na hora de atacar, você faz sebo, macharré O que você falou, vai voltar Carregado com as palavras que vão te cobrar Não se aveste, não vai onde dois Deixe de manha, de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro Nem o sarro arranha a Espanha Dessa tamanha, dessa tamanha Esse papo seu já tá de manhã Só tem caô no baile Caô, caô, só Só tem caô no baile Caô, caô, só Me chama, sai da reta Vai pro outro lado, se tiver mandado Pra não empretencer pro seu lado Vai ser até o talo, considera só ficou de ralo Olha pra cá, lembra de mim Aquele que você tava torcendo pelo fim Eu sou piranha brava, não aceito pela antragem Presente carne e osso, pele preta e tatuagem Muito cuidado se embarcar na minha manhã Não, 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 não se aveste, não vai onde dois Deixe de manha, de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro Nem o sarro arranha a Espanha Dessa tamanha, dessa tamanha Esse papo seu já tá de manhã E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí